Olá pessoal, sou Marcelo Luiz, esse é o terceiro vídeo sobre o meu Criatório de Pinta Silva. Nesse vídeo eu vou falar sobre alimentação que eu dou aqui e comedores que eu utilizo. De sementes eu dou ao piso, utilizo esse comedor externo que é fácil para visualizar se tem comida ou não. Esse ao piso eu peneiro uma vez por semana, eu não assopro, eu só peneiro. Esses comedores quando estão sujos eu troco, coloco um limpo e lavo-se daí. E para mim o ao piso é como se fosse arroz e feijão. E o complemento todo com todas as vitaminas e minerais está aqui, ela é a ração estrusada que eu utilizo nesse potinho aqui. Além disso eu dou um grite mineral, também nesse tipo de pote. Esses potes são retirados uma vez por semana, limpos, eu coloco potes novos, limpos com a ração e com o grite. Outra coisa eu dou uma vez por semana um quilô, uma vez por semana uma maçã como um complemento. Além disso, quando a cena está com o filhote, eu disponibilizo uma farinhada também para ela alimentar o filhote. Uma coisa que me perguntam se eu utilizo um níder e ferila, eu não utilizo durante o ano, mas quando nasce o filhote eu coloco para a cena níder e ferila com uma guloseima para ela olhar, se interessar, sair, aí ela come, quando ela volta geralmente ela alimenta o filhote. E aí esse níder, essa ferila, eu deixo uns 4, 5 dias, depois eu já tiro e ela fica só alimentando com a ração e com a farinhada. Outra coisa que me pergunta é se eu utilizo algum tipo de vitamina na água, uma vitamina D, uma vitamina E. E não, eu não utilizo nunca. Eu acho que todos os minerais, tudo o que os pátano precisam tem que estar na alimentação deles, principalmente na ração estrusada, tá? Então assim, isso é o que eu dou aqui no criatório. Então é isso aí pessoal. Se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos e é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí